Você não sente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há um tempo era novo, jovem, onde é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais eu vou falar antes de me rom Ele me deu o pé na estrada Nunca mais eu vou falar antes de me romper